O que é isso? O que é isso? Pode ser a sua voz aqui. Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? É, vamos ver as fotos de novo. É legal. Legal. Muito obrigado, cara. Fiquei feliz em conhecer vocês, vocês custam bastante. Obrigado.